Assaltantes com as cabeças cobertas com camisas invadem uma loja de açaí em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. E eles roubaram tudo o que puderam. Eu vou até lá agora pra conversar ao vivo com ele, Fabiano Martinez, que vai trazer todos os detalhes. Fabiano, eu tava vendo essas imagens aqui na redação, me espantou, que eles já chegam ali extremamente violentos. Boa tarde pra você, Fabiano. Oi, Caio. É verdade. Eu, por coincidência, né, eu tava conversando agora, nesse momento, a gente até demorou um tempo aqui a se aprontar, conversando com o motoboy, que foi vítima da ação desses bandidos, né, que teve a moto roubada e que foi espancado pelos bandidos. Ele tava contando aqui pra mim que tentou fugir justamente porque tava com a chave da moto no bolso, né, e a moto sem seguro, sem segredo, sem nada, então ele tentou correr porque o assaltante que segurou o entregador, ele tava desarmado. Então ele tentou, fez uma tentativa, mesmo assim o assaltante conseguiu segurá-lo, né, ele foi trazido de volta aqui pra loja. Aí tem aquelas imagens horríveis que a gente vai mostrar pra vocês dos assaltantes com a arma na cabeça dele, deu coronhada, roubou o relógio, roubou os pertences, né, esse assalto, Caio, aconteceu na segunda-feira, por volta das onze e meia da noite. Os assaltantes aproveitaram o momento que os funcionários estavam se preparando pra fechar a loja e invadir o local, né. Dois estavam armados, dois entraram na loja armados, um não estava armado, foi esse que segurou o motoboy, e um ficou na direção do veículo que tava parado aqui do lado de fora. Nós conversamos com funcionários também que estavam lá dentro, eles não quiseram se identificar, porque estão com muito medo, né, aqui é uma região de muitos assaltos, uma região perigosa, né, nós estamos em Beto Ribeiro, na zona norte do Rio, quase o Rio de Janeiro todo hoje tá perigoso, especialmente aqui, né, hoje tem uma viatura da polícia militar baseada aqui, durante toda a manhã, mas o pessoal disse pra mim que não é todo dia assim não, Caio, tá, é muito pelo contrário, é difícil eles apareceram, às vezes até passam na loja, tomam um açaí, mas pra fazer o policiamento realmente não é dessa maneira, Caio. As imagens são, como eu disse, são impressionantes, a gente vai mostrar pra vocês, não sei se a gente já tá com essas imagens no ponto, né, no momento que os assaltantes chegam, eles chegam num carro preto, eles chegam num carro preto, Caio, estacionam bem aqui na porta da loja, a gente não vai mostrar a loja lá dentro, porque o pessoal tá trabalhando e pediu pra gente não identificar, mas eles chegam aqui por volta das 11h30 da noite e param bem ali na frente, só que antes eles já estavam parados do outro lado da rua, é, vendo como é que tava aqui a movimentação, esperando o melhor momento pra chegar e anunciar o assalto aqui na loja, né, como eu falei, dois desceram armados, foram direto lá pra dentro, é, pegaram o dinheiro do caixa, ameaçaram os funcionários, a funcionária disse pra gente que eles estavam muito nervosos e ameaçando o tempo todo de atirar, que iriam matar, né, que não poderiam reagir, né, tanto que quando o motoboy que foi trazido aqui pra fora tentou fugir, o que aconteceu foi uma violência realmente muito grande contra ele, né, foram coronhados, eu tava vendo aquele rapaz que tá aqui do nosso lado, a gente não vai poder mostrar porque ele realmente tá com muito medo de aparecer, né, ele até falou, olha, roubaram minha moto, eu tô pagando, eu não tenho como, eu não tenho como ganhar mais dinheiro, ele até queria, ele falou, olha, até queria mostrar o rosto, Fabiano, pra ver se alguém podia me ajudar, porque é uma moto que comprei no nome da minha mãe, vou ter que continuar pagando e não tenho mais como ganhar dinheiro já que o ofício dele, a profissão dele é o motoboy, ele vive das entregas, né, que fazia com a moto que foi roubada aqui, a moto até bem novinha, a moto bem bacana, infelizmente tá agora sem o instrumento de trabalho dele, Caio. É, o prejuízo da loja ficou em torno de dois mil reais, era o dinheiro que tava no caixa, mais celular da loja, né, e também celular dos funcionários, acabaram levando tudo, Caio. Eles não têm pudor, não, leva do que for da loja, do que for dos funcionários, mesmo que você seja pobre, trabalhador, esteja pagando, a bandidagem não quer saber, não tem menor interesse emocional. O local aí, Bento Ribeiro, o bairro, Fabiano, tá muito violento mesmo, tá? A gente tava fazendo, eu tava com o Milton Rocha, o vovô Miltinho e o Alessandro Frentas fazendo matéria aí na semana passada, em vários pontos as pessoas falaram, ó, cuidado, não entra nessa rua aí não, que tá tendo assalto, não passa por ali não, que tá tendo roubo de carros. Então, a gente precisa pedir à polícia militar pra ter um aumento do efetivo nessa região. Não adianta botar o policial no local só depois que o assalto aconteceu, não adianta. Isso não é estratégia de segurança, mas a gente precisa de ter um policiamento mais ostensivo ali, passando nessas ruas, pra poder aumentar a questão, Fabiano, da segurança pra população. Eu vou pedir a você pra pedir o rapaz, se ele tiver foto da moto dele, com o telefone de contato, ou de repente põe o telefone e diz que denúncia, pegue ele pra mandar pra você que eu me comprometo em colocar na minha rede social, no meu Instagram, vou pedir todo mundo que quando vira a moto, pra entrar em contato com a polícia ou comigo, pra gente tentar ajudar esse trabalhador, porque a moto é o nome da mãe dele, foi levada a moto, eu acho que é essa aí, que tá a imagem no vídeo agora, ó, momento em que chegam os bandidos, naquele carro preto, a funcionária que a gente teve que, né, marcar o rosto dela pra não identificá-la, tava fazendo a retirada do lixo, a moto é essa, ó. Colocamos ali, não tá mostrando a placa, eu vou pedir pra que ele mande pra gente, mas se você vir, essa moto aí, em alguma comunidade ali, pode ter ido pro Muquisso, pode ter ido pro Chapadão, tem pessoal do Chapadão agindo ali, também pra Pedreira. Então eu peço a você pra ajudar esse trabalhador. E também a minha preocupação com os lojistas ali, da questão da loja de açaí, que foi vítima dessa violência. Não é isso, Fabiano Martinez? Exatamente, Caio, olha só, vamos tentar fazer uma coisa aqui, vamos tentar conversar com ele aqui ao vivo, sem aparecer, sem mostrar o rosto dele, Dudu. Vamos tentar ele contar a história dele aqui, o que aconteceu. Vou ficar aqui, vou pedir pra você entrar de costas aqui, meu amigo. Por favor, entra de costas aqui. Isso, beleza, beleza. Assim, dessa maneira, não tá aparecendo nada, tá? Pode ficar tranquilo. Rapaz, o que que aconteceu aquela noite? Você estava com a loja já fechando ali, e você estava se preparando pra ir embora quando os assaltantes chegaram? Sim, sim. Eu tinha acabado de chegar, tinha em torno de um minuto, um minuto e meio. Eu cheguei, parei a moto, peguei a máquina, como é de praxe, né? A gente chega, devolve a máquina pra eles fazerem o fechamento. E tava tirando minhas comandas, que eu tinha feito minha última rota, pra entregar pro gerente da loja. Logo depois eu vi a menina saindo correndo e entrando com uma cara de espanto. Mas eu até assimilar que era um assalto, eu achei que ela tinha visto um rato, algum bicho assim, que ela entrou assustada. Mas logo depois eles foram e entraram com as armas na mão e abordando todo mundo. Passou dois armados na minha frente e o terceiro que veio em cima de mim pegou meu telefone e logo depois ele falou, cadê a chave da moto? Cadê a chave da moto? Porque tem uma filmagem, eu não sei se vocês tiveram acesso, que dá pra ver entre os todos. Eles estavam parados na rua de frente, ficaram parados lá, chegaram a ligar o farol quando o menino saiu, o primeiro motoboy que tinha fechado o caixa, que ele saiu, eles chegaram a ligar, mas logo depois eu cheguei. Quando eu cheguei, eles ligaram o farol de novo, fizeram contorno na passa e voltaram e pararam justamente onde a minha moto tava. E foi nessa hora que eles abordaram a gente. E, pô, eu fiquei desesperado na hora quando eu saí da loja, porque eu tentei correr, eu tentei sair, porque, pô, minha moto tava sem seguro, minha moto tava desprotegida, porque eu tive um problema com outra seguradora, tava trocando, tava na transição de trocar, tava esperando fazer um dinheiro pra me fazer um outro seguro, né, porque é horrível ficar andando assim, ainda mais no Rio de Janeiro, né, cara. Por isso que eu tentei realmente correr, mas ele conseguiu me impedir, me deram coronhada na cabeça, a todo momento falavam que iam me matar e eu acabei ficando desesperado com a situação. Olha, Caio, o rapaz tá muito emocionado aqui, lembrando daquele aperto todo, daquele sufoco que passou. Sentiu muito medo? Sim, sim. Sensação horrível, cara. Não desejo isso pra ninguém. Como é que vai fazer agora pra trabalhar? Não tem como, irmão. Não sei o que eu vou fazer, eu não tenho mais moto pra trabalhar, a moto era financiada. Realmente eu... Só entregar a mão de Deus, cara. Olha, Caio, é isso que o trabalhador carioca passa na mão desses bandidos, né, que não tem escrúpulo nenhum, roubar o bem de um trabalhador, né, que usa a moto pra trabalhar, pra fazer suas entregas, pra poder ganhar um pão de cada dia. E agora tá aqui dessa maneira chorando, uma situação constrangedora, muito triste, né, porque ele realmente não sabe o que vai fazer. Vou tapar aqui o rosto dele pra ele poder aparecer. Caio, se você quiser passar alguma pergunta pra ele aqui, eu posso fazer, por favor? Não, com certeza, Fabiano, acho que é importante falar pra ele o seguinte, a moto é essa que tá agora aí no vídeo, na sua casa, você que tá vendo. Pessoal do Sulacap, se tiver informação, ó, pessoal aí, Mária Chaué, meus amigos, acompanhando, oi, Bento Ribeiro, me ajuda aí. Vamos ajudar esse rapaz a localizar essa moto. Eu acredito que esteja no Muquisso. Muquisso, Praça Seca, são áreas ali que eles podem estar levando. Ou lá pro Chapadão. Então eu peço a você, que é a pessoa de bem, viu essa moto, liga pra polícia, manda mensagem pra delegacia, pra alguém. A gente precisa ajudar esse rapaz, esse trabalhador. É o que a gente passa, moto financiada a 700 mil prestações pra poder levar o ganha-pão pra nossa casa. Avisa ele, Fabiano, pede a ele uma foto legal, você possa mandar pra mim um telefone, eu ponho do disco de denúncia. Eu me comprometo a colocar nas minhas redes sociais pra tentar ajudá-lo. E peço a você, que acompanha o SBT-Minho. Eu também vou compartilhar. E a pergunta que eu faço, eu peço a você pra fazer pra ele o seguinte. Que eu vi que esses bandidos foram extremamente violentos. Ele percebeu que a vida dele ali estava por um triz. Pergunte isso a ele pra mim, por favor. Ele tá te ouvindo, ele vai responder direto. Sim, sim, percebi sim. E como foi naquele momento ver que a tua vida estava por um triz? É uma sensação horrível, cara. É uma sensação horrível. É uma sensação de impotência, não é? Pra gente que é trabalhador. É uma sensação de impotência? Sim. Qual o apelo que você faz agora? Olha cá, inclusive ele ficou... Olha cá, inclusive as imagens são muito claras. Ele ficou naquela parede que tá ali atrás da gente. Colocou as mãos para o alto e colocava a cabeça pra baixo. Sendo espancado e esperando a qualquer momento que alguma coisa pior pudesse acontecer. Foi horrível, cara. Eu sempre falo com amigos, né? Pra não reagir a assalto, porque é uma situação muito chata. O cara tá ali querendo levar a tua espertense. Tu nunca tem que reagir, porque tu pode correr o risco de tomar um tiro, acontecer algo pior. E, cara, na hora, na explosão, com sangue quente, eu tentei correr, mas não aconselho que ninguém faça isso. Porque ali ele podia ter me dado um tiro, podia ter perdido minha vida. Pô, eu tendo minha família pra criar, pra sustentar, eu tendo outras coisas pra me fazer. Eu podia ter deixado muita gente mais triste. Mas, graças a Deus, não aconteceu o pior. Graças a Deus, Papai do Céu conseguiu me proteger ali. Eu tenho fé que foi a mão de Deus que me protegeu. E faço um apelo, quem puder me ajudar, compartilhar aí, pra ver se localiza essa moto. Pra gente tentar recuperar. Porque eu, de coração, eu tô desesperado, pessoal. Olha, Caio, é muito triste ver uma cena dessa. Ele tá contido aqui, a voz tá trêmula. E as lágrimas escorrendo dos olhos dele aqui, realmente. Ver um trabalhador passando por uma situação como essa, é muito triste. Leva todo o meu carinho pra ele aí, ô Fabiano. Tá? Por favor, leva todo o meu carinho pra ele. Fala que eu já tô me disponibilizando aqui, pra colocar foto da moto dele com o telefone de alguém ali, da polícia. Pra poder tentar ajudá-lo. E vou pedir mais. Eu vou pedir ao meu amigo, que eu fiz matéria com ele ontem. O mestre dos cachos, que tem mais de 2 milhões de seguidores. Que eu tenho certeza que alguém vai ajudar a gente. A audiência do SBT Rio vai ajudar a achar essa moto. Se Deus quiser. E esses bandidos têm que ir pra trás das grades, Fabiano. Tem que ir. Não dá. Não dá. Ah, com certeza, Caio. Não dá. Pra gente ver o que tá acontecendo ali, não é crime de oportunidade. É bandido destruindo o sonho das pessoas. Isso é quadrilha. Isso é uma associação criminosa. Isso é uma quadrilha, né? Um bando. Eles já chegam num carro ali, né? Esse pessoal já tem informações sobre esse local. Eles escolhem o horário. Nada é por acaso. O horário ali, que tá mais vazio, que eles estão se preparando pra fechar o caixa, tá? E aí eles subtraem ali o dinheiro do caixa ali e depois a moto. Então, assim, como você bem pontuou, pode ser quadrilha ali do Chapadão, da Pedreira. Pode ser gente do Muquiço ali, até da pressa seca, tá? Eles vêm com os rostos cobertos. Por quê? Eles já sabem que se descobriu o rosto. A identificação é mais fácil, tá entendendo? Agora, infelizmente, a gente tem que andar agora pela Juiz do Rio de Janeiro, prestando atenção até no trabalhador que tá com aquela mochila do iFood, aquela caixa do iFood. Por quê? Olha a situação. Eles subtraem a moto do rapaz com a logomarca do iFood e vão pra favela. E vão pra favela, levam a moto, tiram o sonho da pessoa, quase mataram esse rapaz ali na frente do estabelecimento. Então, Dorigo, desse jeito não dá. A gente pede, os moradores estão pedindo policiamento reforçado. E lembrando a você, se você ver a moto, entra em contrato com a gente, meio dia e 15. Só lembrando também que daqui a pouquinho a reportagem completa do Fabiano vai estar com a gente aqui, tá? Fabiano também pode trazer mais detalhes pra gente e ir pedindo policiamento reforçado ali pro local meio dia e 15. Vamos voltar a falar sobre aquele assunto da loja de açaí Bento Ribeiro, né? Que foi atacada por criminosos. Esses bandidos fizeram a limpa no caixa e ainda agrediram os funcionários. Vamos ver agora com detalhe a reportagem dele do garoto de Rio Bonito, Fábio Martinez. Na tela. Os criminosos chegam nesse carro preto. Encapuzados e de armas em punho, eles entram na loja e rendem os funcionários. Um deles recolhe o dinheiro do caixa, enquanto o outro leva o entregador para fora. O rapaz tenta escapar, mas é agarrado e trazido de volta. Os outros dois assaltantes chegam. O que está vestido com uma camiseta dá coronhadas na cabeça da vítima. Na sequência, ele volta para o interior do estabelecimento e pega mais dinheiro. Antes de ir embora, os bandidos ainda roubam os pertences do rapaz e fogem, levando a moto usada para fazer as entregas. Ferida, a vítima passa a camisa na cabeça para limpar o sangue. O crime aconteceu por volta das 11h30 da noite desta segunda-feira, aqui nesta loja de açaí em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio. Os criminosos aproveitaram o momento em que os funcionários se preparavam para fechar o estabelecimento para cometer o assalto. Esta funcionária que não quer se identificar, diz que os bandidos estavam muito nervosos e fizeram várias ameaças. Não dá para aparecer nas filmagens, mas eles gritavam o tempo todo. Diziam o quê? Diziam que ia morrer. Abaixou por quê? Porque quando eles entraram, eles já estavam lá dentro, né? Eu tomei um susto. Aí eu estava com o lixo na mão. A minha reação foi se esconder, até porque eu estava no balcão. Na manhã desta quarta-feira, uma viatura da polícia militar reforçava a segurança no local. Mesmo assim, moradores dizem que os assaltos são constantes na região. Não tem muita segurança, até porque não é o primeiro assalto aqui na Redondeza. Semana passada teve um aqui na praça, saltaram até uma cadeirante, levaram os remédios dela. Teve outro também ali na Marina, saltaram um casal, levaram o carro. Por aqui está assim. Não vai ser o primeiro e não vai ser o último. Vou voltar com o Fabiano Martinez, o rapaz de Rio Bonito, o cara lá do Jeep. Ainda tem que andar nesse Jeep dele lá, rapaz. Ô Fabiano, você falava que já tinha uma viatura da polícia aí no local. Você é meu convidado. Só que, opa, como você tem? Mas não adianta botar a viatura e não ter um patrulhamento ostensivo. A gente precisa também localizar a motocicleta do nosso amigo aí, que eu vou publicar assim que acabar no jornal, nas minhas redes sociais. Aquela moto que aparece nas imagens. Agora, Fabiano, eu não posso dizer só que é um crime de oportunidade. Esses bandidos estavam monitorando e foram assaltar a loja, né? Com certeza, Caio. Eu tive acesso a mais um vídeo aqui, né? A gente mostrou na reportagem, dois vídeos, que aparecem os bandidos entrando na loja, agredindo o motoboy. Mas tem um terceiro vídeo que a gente não teve tempo de colocar na reportagem, que foi mostrado agora pelo motoboy e que mostra os bandidos parados do outro lado da rua, né? Eles aguardam o momento que um motoboy tá chegando aqui, né? Eles ligam o farol e fazendo menção de que iam vir pra cá, pra loja. Só que aí o outro motoboy, esse que foi vítima do assalto, acabou chegando também. Então eles aguardaram um ir embora e parece, Caio, pode, pode ter razão a ver isso, que o alvo deles pode ter sido até esse motoboy. Porque era uma moto nova, uma moto bem bonita, uma moto de cerca de 20 mil reais, né? Que foi o maior bem que foi roubado aqui. O resto foram celulares, né? E também dinheiro do caixa. A impressão do motoboy foi essa, a gente conversou muito com ele, né? A gente mostrou ali o drama do rapaz. O rapaz realmente tá muito abatido, Caio. Olha, as lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto ele contava aquilo tudo com a voz embargada, porque não sabe mais o que vai fazer. Primeiro que tem que pagar a moto, tem que continuar pagando a moto que é financiada, né? E depois tem que ganhar dinheiro, continuar ganhando dinheiro. O rapaz tá numa encruzilhada, não sabe o que vai fazer. A gente vai ajudar, como você falou, já te mandei as fotos da moto, com a placa, com todas as características, né? Vamos compartilhar todas essas informações pra ver se a gente consegue achar essa moto. De repente, alguém que quer ajudar o rapaz também, né? Vamos colocar nas nossas redes sociais aí, fazer essa corrente do bem pra tentar diminuir o prejuízo desse rapaz, né, Caio? Que foi muito grande. Com certeza, o Dorigo, nessa hora, não pode reagir, porque a reação, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, mas os caras poderiam estar armados e ter tirado a vida dele ali, né? Com certeza. A recomendação é que, em hipótese alguma, reajam. Entreguem seus pertences. Eu sei que é um momento difícil, é um momento de tensão. A vítima fica agoniada, mas quanto mais rápido você entregar aquilo ali, mais rápido eles vão sair de perto e você vai ficar com a sua vida e a sua integridade física preservados. Então, é um apelo que eu faço. Não reajam, depois as autoridades vão correr atrás, a polícia civil vai correr atrás, eles vão ser identificados. Aproveitando, lembra daquele caso do recreio? Sim. De duas semanas atrás? A gente vai falar aqui. O que eu falei? Eu falei, eu tava com a Isabelle aqui, eu falei, eu confio muito, muito no trabalho da delegacia de homicídios. Tá aí. O caso está elucidado, esse vagabundo está com prisão temporária decretado e agora vai ficar se escondendo igual um rato, mas vai ser capturado.